Olá pessoal, eu sou o Melky Kadaik e como as pessoas estão perguntando sobre o meu bíceps e tríceps eu estou aí passando um treino, o meu treino de bíceps e tríceps isso não quer dizer que seja o seu isso é uma base, mas procure sempre o orientador bíceps para fazer o seu treino e essa aí é a minha série se quiser acompanhar sim o meu pai 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 Tchau! Come on